E aí, seguidores, tudo bem, seus loucos da cabeça? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês e bom, pessoal, acabamos de ter aí uma eliminação e mais uma formação de roça. Agora, quem você quer em questão que fique em a Fazenda 12 pra disputar o prêmio milionário aí na reta final? Stephanie Baez, Lipe Ribeiro ou Thaís? Vote à vontade no portal r7.com e lembrando, pessoal, não deixe de votar aqui abaixo dos comentários também, porque quando você comenta, né, a gente já dá pra ter um pré-aquecimento aí de quem será eliminado de a Fazenda 12. Então, comente quem você quer que saia em questão e porquê. Agora, pessoal, se você é novo aqui, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Bom, gente, vamos aqui para mais uma parcial, a reviravolta aí da Grande Roça. Para ser preciso, a última roça aí de a Fazenda 12. Lipe Ribeiro, Stephanie Baez e Thaís Reis estão na última roça de a Fazenda. O trio foi formado na madrugada de segunda-feira, por conta da nova dinâmica criada pela Record TV para colocar apenas 4 peões na final. Um deles será eliminado nesta terça-feira. Por ter vencido a prova na madrugada deste domingo, Lipe ganhou uma caixa que revelava toda a estratégia armada pela Record nesta reta final. A regra do poder dizia que ele e Biel, por ter sido o segundo colocado, formariam dois trios e cada trio correspondia a uma rosa. O SMTV tinha que escolher um peão e o funkeiro outro e irem se alternando até formarem sua respectiva rosas. Lipe Ribeiro começou escolhendo Thaís Reis e Biel, puxou Jojo Todinho. Por fim, o namorado de Iaborrinha escolheu Stephanie Baez e Lidy Lisboa restou no time do funkeiro. Por conta desta formação, Biel, Jojo e Lidy disputaram a permanência no reality show que culminou na eliminação da protagonista de Jezabel na madrugada de hoje. Os dois adversários da atriz se classificaram para a reta final. Agora temos aí mais um trio na rosa aí, gente. É a última rosa. Vamos lá. Thaís Reis se encontra na primeira posição com 47,38% para ser eliminado do confinamento em A Fazenda. Stephanie Baez com 29,18% para permanecer no reality show. Stephanie Baez está na segunda posição. Lipe Ribeiro com 23,44% para permanecer no reality show. Se a eliminação fosse neste momento, acreditamos que Lipe Ribeiro poderia ter sido o eliminado. Mas calma que tudo pode acontecer, tudo pode virar daqui para a noite. Continue votando no Portal R7 e continue votando aqui também na nossa enquete do nosso canal, beleza? Então, valeu e até a próxima.